Rua Pernambuco com a 19 de novembro no bairro Primavera, Zona Norte de Teresina. Nós vamos mostrar uma situação de abandono. Esse espaço bem aqui seria uma pracinha, não é? Ali ainda tem o suporte dos bancos, não é? Pelo menos dois bancos tinham por aqui e parece que arrancaram outro aqui, eram três. E a situação, desde quando isso aqui foi feito, não houve nenhuma melhoria, não é? Pelo contrário, com o passar do tempo, a situação vai se agravando ainda mais. Nós vamos pular aqui, Irlândio? Vamos pular aqui para mostrar de perto a situação que levou moradores a ligarem para a nossa redação, para a gente vir aqui mostrar essa situação, ó. Feito o esgoto normal, está aí a água correndo, mas só que acumula muita sujeira. E essa sujeira, cabra, provocando entupimento da galeria. E, em consequência, isso aqui vira um rio no momento em que cai uma chuva mais forte. Aí ligaram para a gente, para a gente poder mostrar essa situação aqui e pedir até encarecidamente à Prefeitura de Teresina que possa fazer a restauração desse local para que fique um negócio, inclusive, mais bonito. Essa coisa aqui é um cartão de visita dos mais feios, não é? Realmente, aqui ainda tem um cidadão aqui que trabalha. Falar com ele para ver o que ele diz dessa situação. Todo dia sentindo aqui esse mau cheiro, não é, bem, irmão? O pessoal reclama muito porque eu vendo alimento aqui, aí o pessoal tem a fedetina, não é? Fica horrível. Teresina é o dono do estabelecimento aqui que trabalha com refeição, com comida e, diante de uma situação dessa de mau cheiro, atrapalha realmente o negócio do rapaz. Pedindo aí uma providência por parte da SDU aqui da Zona Sul com imagem de Irlândio Farias, Luiz Borges para o TV Canal 13.com. A pousada Encontro dos Rios chega ao bairro Potivelho e traz pra você todo o requinte e conforto que só o Grupo Franli sabe oferecer. Duas horas por apenas R$ 17,00. Venha conhecer os nossos luxuosos apartamentos, suítes com banheiras de hidromassagem, suítes com piscinas e conheça ainda a nossa suíte com boate. Você vai se surpreender. Pousada Encontro dos Rios. Avenida Boa Esperança, 6657, bairro Potivelho. Próximo ao Polo Cerâmico e a Praça do Potivelho.